A proposição, João não se esforça o bastante ou o João conseguirá o que desejar, é logicamente equivalente à proposição P. Então, galera, agora nós temos uma questão de equivalência. Galera, são duas equivalências que nós temos que saber na prova. Equivalência 1, só tem centão no mudo operador, é o nega tudo inverte. Equivalência 2, centão com ou, você fica trocando o centão com ou, e o nere, nega, repete. Então, vamos lá. Quem é que está aqui, galera, é o centão. Quem é que está aqui, galera, é o ou. Então, essa questão, nós vamos usar a equivalência 2, que é o nere. O que é nere, gente? Nega e repete. Na frente nega e atrás repete, ok? Quem é da frente? João se esforçar bastante. Aqui está escrito o quê? João não se esforça bastante. Negou. Agora, agora tem que repetir para estar certo. Então, João conseguirá o que desejar. João conseguirá o que desejar. Repetiu. Então, se ele trocou para o ou e teve o nere, o nosso item está certo. Por quê? Ele negou, repetiu e botou o ou. Show? Equivalência 2. Maravilha, né?